E aí 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 Ô droga Vamos de novo agora vou mostrar o rendos aqui pelo menos não consegui fazer uma sequência legal aqui né É porque é foda, basta ter essa parte é difícil Vamos lá Virando aqui Essa caralho, vamos lá aqui ó Dando um close pra eu Meu DS Bem Pra pegar essa sequência eu uso O seguinte método, eu simplesmente apoio aqui A Cotovelo aqui Utilizo o dedão para apertar o R1 O dedo indicador para apertar o L1 E o do meio para apertar o L2 E pronto E começa a vibrar rápido como se eu estivesse fazendo uma nota normal Assim Ou assim Entendeu? Vamos lá E aí duas notas eu solto Aê moleque Peguei Olha aí ó Foi simples Só para mostrar aqui né 5050 Vai ser Tá aí É assim que eu pego né Essa parte final da polistrunk E eu consegui Valeu Tchau 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 Tchau